Vamos agora dar início a uma entrevista com o professor Flávio de Vasconcelos, ele é o coordenador do curso de Ciências Biológicas da FEP. Professor Flávio, bom dia. Bom dia, Otávio. Professor Flávio, nós temos aqui na FEP, no curso de Ciências Biológicas, ele é voltado para o bacharelado. E o bacharelado, ele abre uma vertente muito forte para o aspecto da pesquisa. Gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Como é essa formação de um pesquisador a partir desse curso? Bem, Otávio, a Ciências Biológicas oferece duas áreas, duas grandes áreas, que é o bacharel e a licenciatura. No caso nosso, é o bacharel. O que o bacharel em Ciências Biológicas vai estudar? Nós vamos criar, na verdade, biólogos de campo. Nós vamos especializá-lo para poder trabalhar no campo, que é uma das prioridades hoje do meio ambiente. Você não consegue controlar ou ajudar o meio ambiente a se recompor sem ter alguém para poder auxiliar. E dentro desse contexto, o nosso trabalho envolve basicamente a biologia de campo. Nós temos alguns trabalhos realizados por alunos que vão desde trabalhos mais simples até trabalhos mais complexos, como, por exemplo, o trabalho junto ao Exército, a REP, que a gente faz, e junto ao APD, o Observatório Pico dos Dias, com o LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica. E a gente tem desenvolvido trabalhos de levantamento faunístico. Esse levantamento faunístico inclui basicamente a herpetofauna, avefauna e mastofauna, mas também envolve a ictiofauna, envolve outros trabalhos, dependendo da situação. Qual é a ideia principal desses convênios, desses trabalhos? Primeiro, oferecer estágio para os alunos, treinamento de campo. E segundo, poder ajudar essas instituições também com a parte ambiental, visto que hoje é primordial que qualquer empresa tenha parte ambiental, ou um selo ambiental, para poder desenvolver e crescer. Essa é uma das questões que eu queria levantar, professor Flávio, exatamente sobre essa necessidade. À medida que nós temos aí um problema sério já nos atingindo nas questões ambientais, esse profissional de ciências biológicas, ou seja, a pessoa, como você bem colocou, que vai ajudar não só o monitoramento, o diagnóstico da situação, mas também a recuperação do que está sendo perdido, ou a manutenção, para que não se perca. Esse profissional está com o mercado em aberto? Está sendo cada vez mais procurado? Ah, sim, Otávio. Eles estão sendo bastante requisitados. Só para você ter uma ideia, pelo menos uma, duas vezes por mês eu recebo pedidos de empresas, se a gente pode mandar algum aluno, ou como estagiário, ou como profissional já, para trabalhar na área. E essa é uma questão que é simples. Daqui para frente, nenhuma empresa, nenhuma indústria vai poder desenvolver trabalhos, ou vai poder aumentar o tamanho, ou o que seja, aumentar a sua produção, sem que tenha biólogos registrados pelo CRBio, trabalhando junto. Essa parte ambiental hoje é uma parte muito forte, e justamente aí que nós colocamos o aluno. Nós pegamos nesse ponto, esse é o ponto-chave do nosso curso. É treinar esses alunos para poder corresponder lá fora. Inclusive, nós estamos aí com, já iniciando, né, as inscrições aí para curso de pós-graduação voltado para a área do meio ambiente, dentro do nosso curso de ciências biológicas. É mais uma exigência forte de mercado, né? O indivíduo precisa de uma pós-graduação para fazer a diferença, né, professor? Precisa, ele precisa ser especializado. Hoje, o especialista, ele é requisitado, não importa qual área. Você sendo especialista em alguma coisa, dentro da grande área de biologia, você vai ser sempre requisitado, eles sempre vão precisar. Você ser muito generalista ajuda até certo ponto, mas você sendo especialista, você é procurado. Seria interessante, no seu ponto de vista, que, ou necessário, que as prefeituras, as administrações públicas, tenham em suas equipes já biólogos para trabalhar junto no planejamento, desenvolvimento da cidade, uma vez que temos aí já observado uma série de empreendimentos dos órgãos públicos, seja aeroporto, sejam parques, etc., sempre esbarrando na questão ambiental? Ah, com certeza, né, Otávio? Hoje, o biólogo, ele já é inserido no mercado de trabalho, a demanda está cada vez mais alta para esse tipo de profissional. A gente encaixa eles em várias questões. Eu acho que você deve ter em qualquer área, que seja a prefeitura, qualquer outra indústria aí, biólogos acompanhando o processo, porque o biólogo, ele vai ter uma visão um pouco diferente de algum outro profissional, não adianta. O outro profissional pode saber medir, pode saber fazer o que ele quiser, mas quem enxerga o meio ambiente como um todo é o biólogo. É ele que vai bater o olho e falar, ó, tem que ser feito isso e tem que ser feito dessa forma. E não adianta porque a gente é treinado para isso. E a gente tem um carinho muito especial com a natureza, a gente não faz pelo dinheiro. Nós fazemos porque nós gostamos. Obviamente que a parte financeira entra no meio, mas a gente tem um carinho muito especial pela natureza e isso contribui de uma forma positiva para o trabalho. Eu acho interessante, professor Flávio, que há uma época que os profissionais de ponta eram os engenheiros, o pessoal que abre estradas, etc., etc. E parece que está sendo aberto um espaço muito grande para o profissional de ciências biológicas, uma vez que agora até para abrir uma estrada precisa fazer um estudo ambiental para construir uma hidrelétrica e como já colocamos os outros exemplos, aeroportos, parques e por aí vai. Ah, sim. Por exemplo, nós temos algumas disciplinas aqui no curso que trabalham o EARIMA, o RIMA. A gente trabalha, prepara mesmo o aluno para essas questões, resolver problemas. A gente conversa com os alunos quando nós estamos dando aula e a gente fala, aqui a gente não está ensinando só vocês, nós estamos ensinando a vocês a aprender para poder virar autodidata lá fora, para não depender de ninguém. Então você sai daqui, obviamente que você não vai saber saindo tudo, ninguém sai sabendo tudo, mas ele sai pronto para poder responder uma questão ou procurar aquela resposta. O curso de pós-graduação já está com as inscrições abertas? Como é que está? A gente está em fase de abertura agora do processo. No site já estamos lançando aí os nomes dos cursos, são vários cursos e o da Biologia está inserido também. É uma MBA em gestão ambiental, que vai auxiliar os alunos a trabalhar nessas áreas ambientais. As pessoas interessadas têm que procurar informações no site da FEP. Exatamente, é só entrar no site, lá já tem o link de pós-graduação e dá uma olhada lá, a gente já está lançando aí o processo de edital para poder abrir as inscrições. É www.fep.br É isso? www.fep.br É isso aí. Professor Flávio, muito obrigado, foi muito legal mais essa entrevista e nos vemos breve. Opa, é um prazer. Conversei aqui com o coordenador do curso de Ciências Biológicas da FEP, professor Flávio de Vasconcelos. Opa, é um prazer.